Hoje é o dia perfeito para você salvar a vida de quem precisa disso para ontem. O Banco de Sangue do Hemocentro de Goiás precisa de sua ajuda. Milhares de pessoas podem ser salvas. Procure o Hemocentro e faça a sua parte. É rápido, fácil e vital. A solidariedade pede passagem e com urgência. Governo de Goiás e você. Juntos pela vida. Dois Sangue. Juntos pela vida.